Ações Artísticas, Culturais e Científicas é a Semana Acadêmico-Cultural da Universidade Federal de Sergipe que começa hoje. O evento também comemora o centenário de nascimento do professor José Aloysio de Campos. Ele é fundador do primeiro campus da UFS no município de São Cristóvão. Morreu há 28 anos. Vou falar então com o Cleverton Macedo. Ele também tem informações dessa semana, né Cleverton? Inclusive já estou aqui com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Ângelo Antonioni, que vai falar para a gente dessa segunda edição dessa Semana Acadêmico-Cultural. É uma vez por ano, reitor, o que acontece essa semana? Exatamente. A Universidade Federal de Sergipe resolve unir seus quadros, giradores de conhecimento, que é a ProReitura de Graduação, de Extensão, as estudantis de pesquisa e congrega ali de forma integrada as suas ações e vem prestar contas à sociedade sergipana, à sua comunidade, aquilo que ela produz nessas áreas do conhecimento, na área das artes, da cultura, né? De uma maneira geral. E todo o conhecimento gerado na pesquisa, na graduação e na extensão. Inclusive o professor Ângelo Antonioni, ele já está aqui com dois livros. Ele vai mostrar aqui para a câmera. São dois livros que serão lançados justamente durante esta semana. O senhor pode mostrar ali para a câmera? Isso! Olha aí. Um é sobre a vida do Aloysio de Campos, os recursos minerais e o desenvolvimento de Sergipe. E temos um outro livro que é de Ibarê Dantas, a tutela militar em Sergipe. É ditado pela UFS. Exatamente. O primeiro é comemoração ao centenário do Aloysio de Campos. O nosso campus recebe o nome dele pelo empreendedorismo, pela visão estratégica que o nosso ex-reitor tinha. E pelos feitos em Sergipe. Ele não só foi reitor, ele foi prefeito de Aracaju, ele ocupou vários cargos públicos e tinha uma visão extraordinária. Mas a sociedade pode observar nessa semana especial? Olha, todo o conhecimento gerado na Universidade Federal de Sergipe será, de certa forma, apresentado lá dentro. Várias áreas, todas as áreas do conhecimento estão inseridas. As inovações tecnológicas, nas áreas da saúde, nas áreas das ciências humanas. E, fundamentalmente, dentro de outro livro que para nós é muito importante, é o lançamento da tutela militar em Sergipe, do Ibarê Dantas. Nosso professor também, vivo, forte, e vai estar com a gente, quinta-feira, debatendo essas questões. As questões, esse é o lançamento, é a segunda edição que está sendo lançada. E vai estar debatendo a história de Sergipe entre 64 e 84, relatando os fatos daqui, uma história recente, que nós temos ainda uma história viva. A semana começa quando? Começa hoje à noite, começa às 19h, na Universidade Federal de Sergipe, no auditório da Universidade Federal de Sergipe, e permanece até sexta-feira. Muito obrigado ao reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Antonioli Lidevan.